Olá! Vida noturna e entretenimento adulto no Japão são um tópico esquisito, vamos dizer assim. Inclusive, esse é o motivo para eu não estar gravando de noite. Eu estou em Dotonbori, na cidade de Osaka, Japão. E essa região aqui é conhecida no Japão inteiro por ser o principal inferninho da cidade. Dotonbori, eu até fiz um TikTok sobre isso quando eu estava aqui em maio. O Dotonbori é a região que, à noite, especialmente de sexta e sábado, a galera vem depois do trabalho para relaxar, descansar, fazer atividades que fazem mal para o corpo, mal para a alma e bem para a mente. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Então, o motivo para eu estar gravando de manhã, durante o dia... Não é manhã ainda, já é meio-dia, né? O motivo para eu estar gravando de dia é porque, à noite, isso aqui é absolutamente intransitável. Mas eu comecei falando de porquê. Eu comecei falando que a vida noturna e o entretenimento adulto aqui é um tabu e eu não falei o porquê. O Japão tem uma relação muito curiosa com o sexo. Eles têm brinquedos sexuais à venda em farmácia e padaria, farmácia do mercado, literalmente. Isso é outro TikTok que eu fiz no passado. Eu estava no mercado procurando uma palmilha para o meu sapato, aí estava assim, palmilha... As prateleiras do mercado, né? Palmilha, band-aid, creme de barbear, chinelo, vibrador, batom... Normal, normalíssimo, normalíssimo. Loja de pornografia? Hum, senhora! Chega a ser chocante porque lojas de CD geralmente vendem coisa de videogame. Porque CD é Playstation e tal. Mas aqui em Osaka, aqui na região, loja de CD, eu entro, só tem CD de música e DVD pornô. E assim, é aberto. Prédio de sete andares, só de pornografia. Cinema pornô tem em São Paulo também. Aí eu não posso falar muita coisa não, mas... Prédio, prédio é um grande, sete andares, só de pornografia? Não. Vender vibrador na farmácia? No supermercado? Também não. Também... Esquisito. Acho esquisito. Desculpa aí que estou julgando a cultura dos caras, mas eu acho esquisito. Mas... Ao mesmo tempo, prostituição é ilegal. Eu não vou fingir que eu superentendo os pormenores da legislação a respeito de prostituição no Japão. Eu não sei, eu não entendo. Eu sei que a versão curta da história é prostituição é proibida. Existe prostituição. Claro que existe, todo lugar tem prostituição. Apesar de ser proibido, a forma padrão aqui, o que acontece é que você pagar por sexo é proibido, mas se você está pagando por um banho, um banheiro privado, por exemplo, você está pagando pelo uso do banheiro privado. E nesse estabelecimento que aluga banheiros, você encontra uma garota e ela decide transar com você, aí isso não é proibido. Beleza, normal. Acontece. Acontece, pô. Se você vai num bar e está lá, estava tomando cervejinha e aí você conhece uma garota no bar, aí você compra uma cerveja muito cara, muito cara. E aí a garota, ela fica tão impressionada com o quanto você pagou na cerveja, que ela decide que ela quer transar com você. Ali mesmo. Pega você, leva no banheiro e transa no banheiro no bar. Também na prostituição, vê que coisa. E essa pequena diferença, esse loophole legal, por assim dizer, ele faz com que a prostituição no Japão, apesar de ser proibida, seja amplamente difundida. Você encontra, eles chamam de Pink Salon, que são restaurantes onde você... bares, no caso, né? Onde existem cervejas no cardápio que indicam que você gostaria de fazer algo a mais com a garçonete. Existe casa de massagem, existe casa de massagem em que você só faz a massagem. E também tem casa de massagem aonde, essas são muito caras, são as mais caras, são as casas de massagem aonde a massagista é tomada por um desejo avassalador de transar com você ali na hora, olha que coisa. E eu não sei, eu não sei explicar direito o que isso vai causar na psique das japonesas que se sujeitam a esses trabalhos. Eu já trabalhei um tempo com profissionais do sexo em São Paulo, eu fui psicólogo delas, não cliente. Não que tenha alguma coisa errada, se você quiser ser cliente, indivíduo, isso não é o parlamento do seu pai. Nem teu marido. Mas... Eu sempre vi profissionais do sexo no Brasil, muito parlamento divididas, entre mulheres que fazem isso por falta de outra oportunidade, porque não vê uma coisa melhor pra fazer, se vem obrigada a fazer isso pra pagar as contas, e pessoas que entraram nisso porque acharam que ia ser mó bom transar todo dia e o dia inteiro, e se arrependeram. Fato é que trabalho sexual é um tanto ostracizante. Eu não acho que seja vergonha, vergonha nenhuma, você ser um profissional do sexo, um profissional do sexo, for that matter. Mas eu sei que essa minha opinião é uma minoria. A maioria das garotas que trabalham com isso, elas têm vergonha? Claro, não com o cliente, mas elas vão ter vergonha de expor isso numa entrevista pra um rádio? Vão ter vergonha de expor isso numa entrevista de emprego pra alguma fora do ramo? Vão ter vergonha de falar isso pra sua família? Eu quero repetir, eu disse a maioria, eu não disse todas. É um negócio meio ultrajante, e você percebe isso na cara das pessoas, cara. Você tá falando com o corretor de imóveis, eu já acompanhei uma amiga minha que trabalhava vendendo seu corpo há alguns anos atrás, e aí eu acompanhei ela que eu tava vendo imóvel, e... É a corretora, eu tava corretando, papelando, tal, 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 era a corretora. E aí perguntou, tá, mas o que vocês fazem? Ela falou, não, nós não somos um casal, se eu sou amigo dela, eu tô acompanhando. Tá, e o que você, quem vai alugar é ela. Tá, e o que você faz? Ah, eu sou acompanhante. Acabou, fechou a cara, o bom atendimento foi pro caralho. Assim, mudou completamente tudo, mudou o semblante, mudou tudo. E eu acho que essa filmagem tá um pouquinho muito clara, Vamos dar um grauzinho nela aqui, né? É, eu acho que assim dá uma melhoradinha. Desculpa o ajuste manual, eu não gosto de ajuste automático, e só iluminação muda, sabe como é. Esse aspecto de trabalho sexual ser uma coisa ostracizante é ainda mais grave aqui no Japão. O Japão tem uma cultura muito forte de você pertencer ao paradigma vigente. Você estuda, você não necessariamente vai fazer faculdade, mas você estuda, arruma um emprego, arruma um cônjuge, e vai viver sua vida. Da forma que a sociedade vê como correta e boa. Você vender seu corpo não é visto como correto e bom. Inclusive, e aí ainda mais aqui tem umas paradas de preconceito que são ainda mais graves que no Brasil. Aqui não tem nada de errado num senhorio se recusar a alugar um imóvel pra você por causa do seu emprego. Por causa da sua nacionalidade. Por causa da cor da sua pele. Então, ok, deixa eu me corrigir. Eu não sei se não tem nada de errado. Eu sei que acontece, assim, é uma coisa super comum. Eu nunca vi ninguém reclamar, ninguém questionar. E assim, é aberto. Todo mundo sabe que se você não é nativo japonês, você vai ter dificuldade de arrumar um imóvel. Se você for, consequentemente, negro, vai ter dificuldade de arrumar um imóvel. Se você trabalha com sexo, você vai ter dificuldade em arrumar um imóvel. Claro, é muito mais fácil uma pessoa esconder o fato de que ela é um profissional do sexo do que eu esconder o fato de que eu não sou japonês. Mas, ainda assim, estamos nisso, né? E aí, junta isso ao fato de que as cidades grandes no Japão são muito grandes e as pequenas são muito pequenas. O Japão tem um problema crônico de envelhecimento populacional. As pessoas nascem no interior e no interior não tem nada. Nasce, estuda e aí se muda para a cidade grande para procurar um emprego. Seja Osaka, Kyoto, Tóquio, vai para a cidade grande procurar um emprego. Deixa para trás toda a sua família, deixa para trás todos os seus amigos, deixa para trás todo mundo que conhecia. E assim, por causa de uma série de fatores, não faltam casas no Japão. Existem, claro, pessoas sem teto nas grandes cidades, mas são pouquíssimas. E raramente o problema é porque não tem casa. Não é uma questão, e nem é uma questão de que nossa, todas as casas são absolutamente impossíveis, porque é caro demais para comprar aqui. É caro demais comprar no centro, mas as periferias têm casas sobrando. Literalmente casas sobrando. O governo federal do Japão dá a casa de graça para quem topar morar no interior. Existem dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, de casas abandonadas no interior do Japão. Tanto casas particulares, quanto prédios públicos. e eu já vi caso de um sujeito que ele era japonês e ele simplesmente pediu uma escola. Era uma escola abandonada no meio de uma cadeia de montanhas. E ele tinha um projeto. Ele falou, governo, eu vou pegar essa escola aqui e aí eu vou plantar aqui, fazer um jardim, eu vou criar umas galinhas aqui assim e tal. E o governo deu para ele uma escola inteira. E ele fez exatamente isso. Aí isso causa a situação que existe hoje. As cidades grandes têm muito emprego, muita população, muita coisa para fazer e as do interior não tem nada. Os jovens saem das cidades do interior para as cidades grandes, porque além de ter muito emprego, muita população, também tem muitas atividades, muita diversão, muita farra. E aí vai o fato de que a cultura japonesa também é muito, por falta de uma palavra melhor, vamos chamar de introvertida. É extremamente de mau gosto aqui no Japão você fazer um flerte no seu local de trabalho. No Brasil também é de extremamente de mau gosto, mas aqui é mal visto. Isso é meio esquisito de dizer, mas a minha percepção é que molestar funcionárias é menos mal visto do que convidar ela para jantar. Sem sacanagem. Nesse nível, ter um chefe que levanta a saia da funcionária, é normal, ele é chefe, é assim que funciona? O cara é chefe? Pô, é assim que é? mas se você chama uma colega de trabalho para jantar, ele está achando isso aqui é o que? Isso que é um negócio de trabalho, isso é empresa. A gente está aqui para trabalhar, não está aqui para ficar de libertinagem, não. então é difícil você fazer amizades, já é difícil você fazer amizades, primeiro, é difícil fazer amizades depois de ser adulto, né? É mais difícil fazer amizades depois de adulto aqui no Japão. É extra mais difícil você arrumar um par romântico aqui no Japão. Aí você imagina essa pessoa que veio do interior e se mudou para a cidade grande e ela chega aqui e ela arruma um emprego. Arruma. Pode não ser o melhor emprego do mundo, mas ela arruma um emprego. E aí ela está, a família toda está lá na cidade. Os amigos todos estão lá na cidadezinha. Todo mundo que ela conhece é lá na cidadezinha. A vida dela aqui na cidade grande é acorda, vai trabalhar, no trabalho ela não faz amizade nem arruma namorado ou namorada ou namorade. Quando termina o trabalho volta para casa e vai dormir. como o emprego não é um emprego grande coisa, ela não vai poder visitar a casa da família com muita frequência, voltar para o interior com frequência. E mesmo que fosse, mesmo que tenha dinheiro para isso, tem um pouquinho de vergonha nessa coisa de sair da casa dos meus pais e agora eu vou viver sozinho na cidade grande e aí eu volto todo fim de semana para a casa dos meus pais. Pô, parece que deu errado meu plano de ir para a cidade grande, não é verdade? E tudo isso, tudo isso junto estimula o lado ruim dos clubes de anfitrião. no ocidente nós temos essa visão de que guenxas eram prostitutas e isso é uma super generalização e não podia estar mais longe da verdade. guenxas não são prostitutas, elas são acompanhantes. Ah, parabéns, Elba. Daqui a pouco vai dizer que não é acompanhante, é garota de programa. Então, é que elas são acompanhantes no sentido literal da coisa. Desde o século XV, como que é o trabalho de uma guenxa? É transar com o cliente? Não. Isso pode surpreender, mas não, o trabalho da guenxa não era transar com o cliente. As guenxas eram cortesãs muito caras, inclusive, elas cobravam uma fortuna por hora. O trabalho da guenxa é que quando os peregrinos, fossem samurais, religiosos, o que que fossem, viajassem, eles raramente levavam suas esposas juntos. Traziam seus servos, seus subalternos, com os quais eles não podiam confabular. Você sentar e conversar e se abrir francamente com um servo era um visto como sinal de fraqueza. É daí a origem disso de que até hoje é muito esquisito no Japão criar uma amizade com o seu chefe ou com o seu funcionário. E aí o ricaço viajando ficava solitário, já que para os seus servos ele tinha que pagar de sou fodão o tempo inteiro e a sua família não estava junto. Então ele ia nas casas de chá e contratava uma guenxa. O que a guenxa fazia? A guenxa sabia poemas, então ela recitava poesia interessante para o cara. A guenxa se mantinha atualizada na política corrente. Então o cara conseguia discutir política com a guenxa de igual para igual. Porque se ele discute política com o servo é claro que o servo vai concordar com tudo que ele falar. Ele é o mestre e se ele discutir política com o oponente é claro que o oponente vai discordar de tudo que ele falar. Ele é um oponente. A guenxa estudava política e conseguia dar a opinião dela falar não vou dizer abertamente porque ele ainda era de uma casta hierárquica superior mas conseguia dar a opinião dela genuinamente. A guenxa tocava instrumentos musicais para o cara ouvir. A guenxa basicamente a guenxa fazia ir sozinho para o bar beber não ser deprimente. E isso existe até hoje como clube de anfitriã. Clube de anfitriãs aqui no Japão nós que eu estou usando o termo no feminino é basicamente isso. Um funcionário um executivo um saranimen que vive essa vida de casa trabalho casa trabalho casa trabalho não é que ele não tenha uma família mas por qualquer motivo ele não se sente à vontade para compartilhar suas vulnerabilidades com a família ou se ele não quer levar a mulher para beber. culturas diferentes isso pode ser feio aqui eu não sei seja qual for motivo talvez ele não tenha uma família talvez ele seja sozinho talvez ele seja alguém que veio do interior chegou em Osaka chegou em Tóquio arrumou um puta emprego que paga pra caramba só que ele não tem com quem gastar e aí é meio chatão ficar indo sozinho beber sozinho no bar nos clubes de anfitriã eu não posso entrar eu? gaijin? negativo isso é barrado na porta e eu sempre achei isso esquisito mas eu entendi agora eu já sei como funciona como funciona no clubes de anfitriã isso é mulheres trabalhando para homens pra um novo cliente ser aceito ele tem que ser trazido por um cliente antigo da casa as anfitriãs não pegam em dinheiro você senta no clube você senta no clube você pega a bebida que você quiser e aí ela vai ser servida e aí você bebe enquanto você está bebendo a anfitriã está lá com você conversando e ela é uma pessoa interessante não pense na anfitriã como uma novinha de 18 anos recém formado tentando ganhar uma grana não, não, não as anfitriãs são mulheres mais perto dos 30 talvez 40 estudadas cultas que conseguem sustentar uma conversa sobre qualquer assunto você quer conversar sobre esportes vamos falar de esportes você quer falar de política vamos falar de política você quer falar de economia vamos falar de economia e ela vai conversar com você e vai fazer com que o seu tempo no bar seja agradável ela vai buscar suas bebidas ela vai acender o seu cigarro você quer cigarro eu pego o cigarro pra você tá meio oxidado esse whisky né vamos abrir outra garrafa vamos tomar um vinho vamos tomar uma cerveja e aí como eu disse ninguém pega em dinheiro muito rude pegar carteira e abrir e pegar dinheiro no clube de anfitriã o que acontece é que no fim do mês vai chegar um boleto vão entregar pra você um boleto boleto é pra gente dizer né vão entregar pra você uma conta do mês inteiro e se você não pagar essa conta quem vai pagar a conta é o amigo que te trouxe pro clube de anfitriã e aí é por isso que por que tem que ser alguém alguém tem que te convidar por que tem que ter essa confiança de que alguém vai pagar a sua conta por que que não pode ser estrangeiro ué porque se eu primeiro que eu não falo japonês qual que é o sentido de eu pagar sei lá 30 dólares a hora por uma pessoa capaz de conversar comigo numa língua que eu não falo terceiro que se eu pegar beber comer e sair fora vem uma vez e vou embora a ideia do clube de anfitriã é causar criar um terceiro lugar criar um lugar onde o cara pode vir e se pairecer e ele vai socializar não com os outros homens que estão no clube mas com as anfitriãs é claro você continua visitando um bar pra encontrar a garçonete e conversar com ela e ela te trata particularmente bem sentimentos podem aflorar e pode ser que a partir daí rola em coisas e dependendo da índole do clube de anfitriãs essas coisas podem ser dentro ou fora do clube aí o que eu falei é aquele pequeno loophole da diferença de ser tecnicamente prostituição ou não mas o que me motivou a fazer esse vídeo e eu tô vendo que a galera vai me xingar porque com 20 minutos de vídeo eu não rodei a vinheta ainda foi um documentário muito interessante que eu assisti recentemente tá no youtube chama Tales of a Osaka Love Thief é os contos do ladrão de amor de Osaka claramente também é inspiração pro título desse vídeo que fala do lado oposto dos clubes de anfitriões nos quais os homens servem as mulheres e o como essa moda tem uns 15, 20 anos e nos últimos 5 anos desde depois da pandemia tem se tornado um problema um real problema social aqui no Japão e de uma forma que honestamente eu fiquei abestalhado de pensar que tanta gente sofra com isso vamos rodar a vinheta e aí sim eu converso a respeito do a confissão do ladrão de amor vamos lá eu expliquei a ideia do clube de anfitrião a ideia do clube de anfitrião é a mesma coisa só troca os gêneros beleza os passou um grupo de mulheres aqui que não viu que eu tava filmando e aí elas quase tropeçam no tripé ficavam com uma envergonhada e deram a volta tudo bem a ideia do clube de anfitrião é o exato oposto são mulheres que vão pra esses clubes procurar homens que as tratem bem o que o anfitrião faz? ele quer um champanhe querida? vou pegar um champanhe pra você não, champanhe é o mais caro quer uma cerveja querida? vou pegar uma cerveja pra você hum, tá geladinha quer pegar outra? pô gostei que você fez seu cabelo pô bonito chapéu como os clubes de anfitrião conseguem as clientes é de uma forma que chega a ser inconveniente literalmente se eu venho aqui à noite junto dessa placa e as placas estão literalmente anunciando os bonitões que tem no clube de anfitriões né? será que dá pra ver? deixa eu sair da frente da câmera pra ela focar lá atrás e eu acho que isso foi completamente necessário você passa na frente do clube de anfitriões e os caras estão tudo bem vestido tal de camisa social calça da moda joias da moda relógio Rolex relógio de marca colar brinco cabelo arrumadinho maquiagem e os caras estão que nem pedreiro desculpa aí meus amigos pedreiros mas vocês estão ligados que vocês têm uma fama quando passam a mulher na frente da obra mesma coisa passa uma menina na frente do clube os caras vêm ô ô tá cansada tá cansada vem descansar aqui comigo ô ô quer jogar um negócio aqui comigo vou te ensinar um jogo ô dia quente vem aqui tomar uma geladinha comigo bora e assim a esmagadora maioria das mulheres ou ignora ou se ofende ou ignora ou xinga a esmagadora maioria ou ignora ou xinga mas algumas poucas entram pra ver qual é e aí esse é o funcionamento o funcionamento é uma pequena diferença do clube dos homens no caso do clube de anfitriões quando a mulher entra lhe é apresentado um cardápio de anfitriões com a foto de todos os anfitriões da casa ela vai escolher o anfitrião e esse a partir de então será o seu anfitrião aparentemente tem alguns clubes que permitem que a mulher troque o anfitrião eventualmente mas o que eu vi no documentário falava isso você escolheu o seu anfitrião aquele é o seu anfitrião você não troca mais é ele que vai te atender é ele que vai cuidar de você é ele que vai fazer você se sentir bem e aí os anfitriões eles tratam a mulher bem se ele percebe que a mulher que é um cara mais engraçado ele faz mais piada se ele percebe que a mulher que é um cara mais sério ele faz menos piada um cara mais conservador ele vai agir dessa forma um cara mais liberal ele vai agir dessa forma o lance é que bom se a mulher quiser sexo ela vai ter sexo o lance é que o sexo não é o objeto vendido o bom tratamento é isso faz com que os clubes de anfitriões atraia principalmente dois tipos de mulheres é claro é aberto para qualquer mulher japonesa que quiser entrar vai conseguir entrar se for gringa vai ser recusada pelos mesmos motivos bom por dois dos três motivos pelos quais eu seria recusado de um clube de anfitriãs se uma mulher gringa tem que entrar num negócio desse se ela não fala japonês não tem por que você entrar aqui você vai pagar mil yen numa cerveja que custa duzentos no mercado mais dez mil yen numa cerveja que custa duzentos no mercado e ok talvez dez mil seja demais você vai pagar essa cerveja cara mas qualquer japonesa pode entrar e curtir algumas horas se pagar o equivalente a vinte dólares vinte a cinquenta dólares por hora para ser bem tratada o lance é que a maioria a maior parte das pessoas as pessoas que tem um ciclo social saudável não precisam contratar alguém para tratá-las bem isso faz com que dois tipos principalmente dois tipos de mulheres venham para clubes de anfitriões profissionais do sexo e mulheres extremamente solitárias que volta ao que eu falei no começo do vídeo imagine a situação a mulher saiu do interior do japão se mudou para a cidade grande e não conhece ninguém além de toda dificuldade que eu já falei para fazer amigos e criar novos relacionamentos tem ainda o machismo japonês que torna mais difícil ainda porque se o homem dá em cima da mulher no japão você dá em cima de forma rude é assim o homem está assim mesmo paciência eu não vou assim imaginar uma mulher dando em cima de um cara aqui no japão passando a mão na bunda tá ligado tá maluco capaz que ela apanhe na rua e isso não foi pergolher é capaz que ela apanhe na rua então para uma mulher solitária que veio para cá é ainda mais difícil conseguir criar um grupo social novo e aí ela vem para um clube de anfitriões aonde ela vai ser bem tratada o cara não está pressionando ela para transar inclusive muitos anfitriões não querem transar porque transar é gastar um tempo que é com uma mulher só e cansa e ademais se a mulher vem para cá procurando sexo e o cara aceita o sexo muito rapidamente ela conseguir o que ela quer e ela não volta mais isso estou citando o que os anfitriões falam é mais interessante para um anfitrião não transar com a mulher e continuar não, não amanhã semana que vem semana que vem a gente vai não, não semana que vem a gente sai opa não, não outra hora a gente vai para que ela continue voltando e voltando e voltando o que ela busca no sexo é o carinho é o companheirismo que é é absolutamente falso mas é isso que eles vendem aí entra a parte que é questionável por que profissionais do sexo se interessam em clubes de anfitrião olha isso pode parecer surpreendente mas a mulher que transa com você porque você foi no estabelecimento no qual ela trabalha e pagou o preço para ela transar com você ela não realmente está traída por você ela talvez tenha até nojo de você ok talvez ela não tenha nojo talvez não tenha nada de errado com você em si mas para ela isso é só um job é só um trabalho não é uma coisa que ela não se apaixonou por você ela não é só um trabalho e de forma similar frequentemente os homens que contratam mulheres para transar não querem conversar não quer saber como foi o seu dia não quer tomar uma cerveja e falar que estou com nossa trabalhei de pé o dia inteiro hoje estou com o pé doendo não maluco se eu estou pagando para transar eu quero transar e vazar então frequentemente as profissionais do sexo estão bem de boa com o sexo não precisa de sexo estou legal de sexo sexo eu vejo no meu trabalho todo dia o dia inteiro o que eu quero é alguém para sentar e que não vai me julgar que sabe que eu trabalho com sexo e que não vai me tratar como um cidadão de segunda classe por isso entram os anfitriões que são literalmente pagos para tratar a mulher bem e a mulher as profissionais do sexo as fuzoko é como se chama em japonês elas sabem disso e elas dizem é uma merda eu não posso falar do meu trabalho com ninguém porque qualquer pessoa que eu fale do meu trabalho vai me tratar como um cidadão de segunda classe mas esses caras aqui o trabalho deles é me tratar feito uma princesa independente de qualquer coisa então então eu posso dizer que que eu sou profissional do sexo eu posso dizer que eu trabalho no pinçaro eu posso dizer que eu odeio ter que trabalhar quando estou naqueles dias eu posso dizer que eu estou com uma infecção urinária que está foda de trabalhar eu posso dizer que eu vou tirar um mês de férias porque eu estou com uma pedra no rim eu posso dizer que eu estou com a unha encravada eu posso reclamar do trabalho eu posso falar da vida e ser eu mesma e simplesmente falar das coisas eu não preciso falar do que ele gosta a gente vai falar do que eu gosto esse é o trabalho deles e aí eu não quero estigmatizar mas tudo isso que eu falei que as profissionais do sexo fazem as mulheres extremamente solitárias também fazem você consegue imaginar isso? uma situação na qual você saiu de uma cidadezinha do interior ah mas tem internet fala pela internet primeiro lugar não é a mesma coisa segundo lugar eu honestamente não boto a mão no fogo que todas as cidadezinhas pequenas do Japão tenham uma presença online força o suficiente para que você consiga manter contato com a turma lá de casa eu não sei se é o caso mas eu não me surpreendo se for aí veio a mulher e ela veio para a cidade grande e ela arrumou um emprego e ela tem sucesso é grana bicho tem que ter dinheiro para valer venceu na vida nas palavras da Cher ela se tornou um marido rico só que ela não tem um cônjuge ela não tem amigos ela não tem um círculo social ela tem os seus funcionários com quem ela não pode ter relações sociais ela tem seus chefes com quem ela não quer ter relações sociais talvez sua família tenha morrido eu tenho a minha impressão tirei tirei do ar tá eu acho que o motivo para esses casos estarem aumentando e piorando desde a pandemia é por causa da quantidade de idosos que faleceram durante a pandemia então muita gente que conseguia conversar com a mãe ou com o pai não tem mais a mãe e o pai para conversar e aí estou aqui na cidade grande com cheio de grana e sem amigos sem ninguém para conversar sem ninguém para passar o tempo nem é uma falta de fisicalidade não é que me faz falta agarrar alguém de novo se faz falta os anfitriões prestam esse serviço de maneira geral pode ser um pouco mais caro pode ser um pouco mais trabalhoso mas eles prestam esse serviço o que essas mulheres querem é um namorado e aí entra talvez uma solidão patológica em que a pessoa não consegue imaginar como fazer um amigo e como transformar um namorado e aí ela entra no ponto de pagar profissionais para serem seus amigos em última instância é exato e literalmente isso os anfitriões no clube de anfitriões são amigos profissionais você está numa situação merda está num dia cansativo um dia estressante você vai para o bar de anfitriões e através do poder econômico você vai garantir que você não vai beber sozinha e nem vai ser tratada como a louca que está pagando o goró para todo mundo você vai ser a amiga deles a princesa deles você vai ser aquela mina firmeza que vem aqui e assim o seu anfitrião sabe o seu nome o trabalho dele né ó fulaninha você está aqui de volta pô e aí ó cadeira de sempre ou você quer ficar na cadeira reservada ou você quer ficar mais na janela você quer uma cerveja quer um suco um café uma coca champanhe 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 hoje está bom e eles estão tratando eles estão tratando a mulher como ela gostaria de ser tratada só que é tudo absolutamente falso eles vão dizer o que ela quer ouvir eles vão tratá-la o melhor possível eles vão fazer ela se sentir uma princesa mas é tudo absolutamente falso não é nem uma friendzone porque eles não querem transar eles ativamente não querem transar com aquela mulher eles só querem que ela continue voltando para vê-los os anfitriões são pagos baseado no que eles vendem então talvez eu lembro números do mercado e do documentário que eu vi uma cerveja no mercado custa mais ou menos 200 ienes uma cerveja no clube de anfitriões vai custar entre mil e dois mil essa diferença aí de mil e oitocentos é lucro e desse lucro dessa cerveja que esse anfitrião vendeu para essa cliente vem o salário dele e os anfitriões tiram coisa de um milhão de ienes por mês só de comissão é claro tudo bem você precisa o trabalho é exigente você precisa ser jovem bonito inteligente interessante e tem que ter traquejo social para conseguir ser encantador conseguir começar a conversar com uma mulher que possivelmente está estressada irritada cansada entender qual é o tipo de personalidade que ela gosta e assumir esse tipo de personalidade e aí pode ser que numa mesa o anfitrião ele seja um cara piadista brincalhão e aí na mesa do lado ele é um cara austero sério é claro as mesas não são fisicamente tão próximas um anfitrião ele vai atender quantas mesas ele conseguir na mesma noite elas são fisicamente separadas e são intercaladas para não ficar eu falo aqui viro e falo aqui o anfitrião tem que levantar sai vai para lá e vai na outra mesa e conversa com o pessoal dele lá e aí tentando vender e vendendo cerveja cara e vinho caro e champanhe caro e aí tem o champanhe call que aí é o champanhe caro pra caramba uma garrafa de champanhe de de duzentos dólares falei dólar não falei iene uma garrafa de champanhe de duzentos dólares que a casa vende por cinco mil dólares e aí quando a mulher compra todos os anfitriões vem na mesa dela que comprou o champanhe para comemorar fazer isso aí esse é o champanhe caralho isso é muito foda pegou o champanhe só que aí a ideia por trás disso é que todos os anfitriões vão comemorar com a mulher que comprou o champanhe então se eu estou na minha mesa com o cintrião pela qual eu sou apaixonada e ele se vai da minha mesa porque aquela ali comprou o champanhe então vou comprar champanhe também essa bosta vou comprar dois champanhe para mostrar que eu sou melhor que aquela vagabunda entendeu a ideia e quando eu falo de estar apaixonada não é exagero o trabalho o emprego desses caras é fazer as mulheres se apaixonarem por eles você vê as clientes dizendo meu sonho é casar com o Issei Samar meu sonho é virar namorada dele é que ele alarga essa vida e fique só comigo o meu sonho era nossa eu morreria por ele eu tomaria um tiro por ele e é exatamente nessa curva que mora o grande problema social que eu falei desde o começo do vídeo porque até agora até agora não parece nada de errado não é putz existem mulheres solitárias existem amigos profissionais existem pessoas solitárias e existem amigos profissionais que você paga essas pessoas para elas se tratarem bem e não julgar você pelas pelas coisas que você faz na vida que toda a sociedade julga o lance é que os clubes de anfitrião tentam e aí é uma questão cultural muito maior porque homens eles se apaixonam pela anfitriã convence ela transa lá com ela talvez saia mais algumas vezes e desencana mulheres elas se apaixonam pelos anfitriões e se dedicam a eles se um homem que se apaixona por um anfitrião começa a perseguir muito começa a importunar começa a perseguir ela na rua tentar achar onde é a casa dela o segurança do clube vai explicar para esse cara de uma forma rápida e conveniente por que é uma má ideia fazer isso na versão masculina se a mulher fica completamente perdidamente desesperada pelo anfitrião e começa a perseguir e ligar tentar descobrir onde ele mora aí ele aproveita para vender mais coisa para ela vender mais cerveja aumentar a conta vender mais champanhe vender mais whisky vender mais coisa cara tudo bem talvez chegue um ponto em que o cara vendeu tanto tão caro para a mulher que ela entra em dívidas que ela fica sem dinheiro tem mulher que está gastando dois mil dólares por semana em clube de anfitrião cinco mil dólares por semana em clube de anfitrião gastando uma grana grana mas se a mulher ganha vinte mil dólares por mês às vezes não frequentemente não é muito pouca gente nesse mundo ganha vinte mil dólares por mês sejamos sinceros mas isso é o problema da mulher não do anfitrião alguns anfitriões até podem ficar de boa você quer mesmo outro champanhe vamos fazer o seguinte eu vou ficar do seu lado o resto da noite porque acorda para os dois lados não adianta falar que homem não se apaixona o cara está lá convivendo com a mulher tá tudo bem vão ter algumas clientes que ele não gosta que ele está ali só pelo dinheiro mesmo mas eventualmente vão surgir pessoas que são interessantes que são boas de papo que ele gosta de conversar e aí criam uma genuína amizade e aí pode ser que o cara começa a falar a dar brinde sabe tipo não pega outra cerveja não quer saber eu só queria uma água você já gastou muito hoje vamos né estou preocupado contigo e o outro lado é o que é o problema é o cara que vê que a mulher gastou tudo o que tem gastou o que não tem que ela está se endividando para continuar com ele e se aproveita disso se você procurar por host club arrest no google tu vai achar vários casos desde 2021 de anfitriões e para as mulheres na audiência isso vai soar mais perturbador ainda anfitriões que conseguiram convencer as suas clientes a se prostituir para conseguir continuar com eles esse é o nível da coisa eu entendo eu entendo e concordo olha eu sou uma pessoa muito sozinha eu não sei fazer amigos vou pagar aqui amigos profissionais para me sentir bem pode não ser a coisa mais mentalmente saudável mas tá bom faz o que você quiser o dinheiro é seu ninguém está fazendo nada de errado aí agora quando chega no ponto que você deixou de pagar o seu aluguel as suas contas para continuar pagando o salário do seu amigo profissional aí eu acho que o negócio está esquisito e quando o seu amigo profissional vira para você e fala olha sinto muito mas se você não me pagar mais eu não vou mais falar com você eu sei que você não tem dinheiro mas eu tenho eu conheço um cara que transaria com você por dinheiro e aí você pode usar esse dinheiro para me pagar aí é golpe aí o negócio aí virou um problema enquanto ninguém está se machucando enquanto eu estou gastando o meu dinheiro que eu tenho para fazer uma coisa que eu gosto de fazer e não estou machucando ninguém quando isso vira o cara conseguiu me manipular me convencer o cara me convenceu que eu sou apaixonado por ele tão perdidamente que eu vou aceitar transar com estranhos para conseguir continuar perto dele e tudo isso é uma transação comercial é foda bicho é foda na moral eu não sou o maior punitivista da internet eu acredito que bandido bom é bandido punido de acordo com a lei devidamente reabilitado e apto a voltar a viver em sociedade mas honestamente o cara que consegue fazer uma guria se apaixonar por ele tão perdidamente só por dinheiro drena todo o dinheiro que ela tem e nem assim larga o osso obrigando ela a se prostituir a vender droga a fazer a vender seu corpo maluco esse cara não está muito acima não está muito acima do estudo na minha cabeça não bicho beleza tem diferença física não é ele que consome o ato em si mas é um nível de filha da putice fora da caixinha o documentário dos contos do ladrão de amor ele não afunda muito não se aprofunda muito nesse tema do cara obrigar a mulher a se prostituir ele ele mostra algumas cenas assim um tanto pesadas por nível do documentário no qual claramente aquela mulher não queria comprar mais uma garrafa de 5 mil dólares mas eles forçam ela claramente a mulher gastou mais dinheiro do que queria na noitada mas tudo bem quem nunca saiu numa festa voltou pra casa e falou nossa mano eu gastei mais do que eu devia ter gastado tudo bem de vez em quando tudo bem acontece mas os caras pegaram um maluco em Tóquio com 14 garotas debaixo dele e não é nem dizer que ah não mas se essas garotas fossem profissionais do sexo tudo bem então porque aí ele não está obrigando ela a se prostituir está só obrigando ela a dar todo o dinheiro pra ele não não é é só que é uma conversão de valores tão grande porque se a mulher está disposta e eu vejo eu vejo esses dois tipos de cliente de forma bem diferente a que já é profissional do sexo ela já tem todo o sexo que precisa e ela quer carinho e eu imagino pode ser um preconceito mesmo mas eu imagino que a profissional do sexo está mais acostumada a farejar golpista e aí se o cara começar a meter muito louco de eu quero todo o seu dinheiro ela pula e fora ela não é imune a isso mas eu acho que seja mais difícil agora a mocinha do interior que vem pra cidade grande não encontra um amigo contrata um amigo e é feito e é meio triste sabe eu entendo que é uma habilidade vendável e trabalhosa eu não conseguiria estar em três mesas no mesmo bar em uma ser um cara divertido e piadista na outra ser um cara austero e na outra ser um cara conservador eu não conseguiria eu acho que até conseguiria fazer algo tipo ah não trabalhando no escritório no escritório onde eu trabalho eu sou mais conservador do que em casa mas em todas as questões que eu trabalhei ninguém me acusaria de ser conservador saca? é indiscutivelmente uma capacidade de atuação muito boa que os anfitriões tem mas claramente isso pode ser usado para o mal eu não estou aqui eu não estou aqui para ser o salvador branco e explicar em 50 minutos como o Japão resolve o seu problema endêmico de Shukuzu não você está maluco eu não sei não faço a menor ideia eu só achei uma situação estranha mais do que estranha notória você consegue imaginar você cara é literalmente é literalmente um relacionamento abusivo no qual você paga mensalidade para permanecer nele sim qualquer pessoa está sujeita a entrar num relacionamento abusivo isso não é vergonha se você está num relacionamento abusivo busque ajuda você provavelmente não vai perceber se está num relacionamento abusivo se os seus amigos pessoas que você ama e confia estão dizendo que você está num relacionamento abusivo busque ajuda a frequência com que eles vão estar errados é muito baixa acontece mas é muito baixa mas estar num relacionamento abusivo pagando mensalidade para isso mensalidade alta chegar ao ponto de ser presa por tráfico de drogas que você estava levando droga enfiada no rabo para outro país em troca de passar uma noite bebendo com o fulano tchan triste perturbador e eu queria muito falar a respeito disso espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu joinha se não gostou deixe seu joinha é nóis que eu não disse espero ter se divertido espero que tenham gostado se você como eu disse se as pessoas que você ama e confia dizem que você está num relacionamento abusivo eu fortemente recomendo que você busque ajuda se você percebeu que está num relacionamento abusivo a hora de buscar ajuda já passou mas isso não é vergonha busque ajuda se você quer falar sobre isso a sessão de comentários não é o melhor lugar para falar sobre é melhor você buscar um psicólogo a polícia alguém de confiança não é muito bom ser assim tornar público né mas se você quer falar de assuntos com relatos a sessão de comentários é de vocês e se você gosta desse trabalho gosta do que eu faço gosta que eu viajo para aprender coisa conhecer coisa e trazer aqui para vocês tem um link para o apoio na descrição através do qual você financia tudo o que eu faço aqui no canal espero que você tenha curtido o vídeo e até a próxima tchau tchau olá lendo os comentários do meu review da China o mestre o treinador disse você percebe como o Elber é competente em seu conteúdo quando ele vai até a China para aprender história popular para fazer análise histórica de portal três reinos o pior é que apesar de eu ter de fato estudado um tanto na China sobre a história da guerra dos três reinos eu não pretendia fazer análise histórica de P3K não porque essa edição basicamente não existiu ela só foi lançada na Ásia a tiragem de P3K em inglês é menor do que de beta o Ed7 o Galego 515 uma galera falando da velhinha atrás de mim me julgando fortemente ah maluco para gravar na rua não tem como ter ficar preocupado com a galera olhando não não tem a menor chance o Gus nos lembra que grande parte do mundo tem essa visão do Brasil de que saindo de São Paulo do Rio de Janeiro é tudo mato é Amazônia é macaca andando pelas árvores que não tem energia não tem água encanada é verdade mas essa é parte do motivo isso é parte do motivo para eu ficar tão interessado em conhecer a China porque a gente tem uma visão completamente deturpada eu já imaginava que o que eu fosse encontrar lá fosse demonstrar que o ponto de vista que nós temos sobre a China não faz o menor sentido e o Orangique dá a dica de que o Vietnã é um lugar muito legal de visitar e muito barato ele fala para eu considerar Orangique se eu encontrasse uma passagem barata para o Vietnã eu ia hoje não tem a menor dúvida disso pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau tchau